Rosa é do céu cheitado, vinda-se depois de seca, vinda-se depois de seca, e ao mesmo eu cheiro de Itália. Tenho lá o meu Itália, tenho a rosa irei enxerçada, há rosas tantas e tantas, e a seguir há rosas lancas, e há rosas encarnadas, e ao mesmo eu cheiro de Itália, tenho a rosa irei enxerçada, e ao mesmo eu cheiro de Itália, tenho a rosa irei enxerçada, Alvalade é o jardim, e às vezes a verdão de flores, onde as belas raparigas, onde as belas raparigas, vão falar aos seus amores. Tenho lá o meu Itália, tenho a rosa irei enxerçada, Tenho lá o meu Itália, tenho a rosa irei enxerçada, e ao mesmo eu cheiro de Itália, tenho a rosa irei enxerçada, e ao mesmo eu cheiro de Itália, tenho a rosa irei enxerçada, e ao mesmo eu cheiro de Itália, tenho a rosa irei enxerçada, E ao mesmo eu cheiro de Itália, tenho a rosa irei enxerçada, e ao mesmo eu cheiro de Itália, tenho a rosa irei enxerçada, e ao mesmo eu cheiro de Itália, tenho a rosa irei enxerçada, e ao mesmo eu cheiro de Itália, tenho a rosa irei enxerçada, e ao mesmo eu cheiro de Itália, tenho a rosa irei enxerçada, e ao mesmo eu cheiro de Itália, tenho a rosa irei enxerçada, e ao mesmo eu cheiro de Itália, tenho a rosa irei enxerçada, e ao mesmo eu cheiro de Itália, tenho a rosa irei enxerçada, e ao mesmo eu cheiro de Itália, tenho a rosa irei enxerçada, e ao mesmo eu che E a seguida há rosas brancas, e dá rosas encarnadas, e dá rosas amarelas, que são rosas da primeira. Como não vi outro igual, venho lá no meu quintal, aquela linda roseira.